Babaratuma Iyama Cuviu a xerê Babaratuma Iyama Babaratuma Iyama Yorubaneshá Babaratuma Iyama Cuviu a xerê Babaratuma Iyama Yorubaneshá No Corribá No Corribá Mãe, vamos lá, vamos lá. Eu vou tomar aqui na hora de ir nosso banho. Eu vou tomar aqui. Eu vou tomar aqui. Eu vou tomar aqui, meu filho, meu filho. Eu vou tomar aqui, meu filho. Eu vou tomar aqui. Ele vem para fazer isso. Eu vou tomar aqui. Tomei que se livrarão Tomei que a gente ir embora Tomei que sozinho Tomei que assalhar Tomei que sozinho Tomei que sozinho Tomei que sozinho Tomei que sozinho Tomei éống Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.